Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas e plantão. Eu estou olhando para a câmera 6, está na câmera 3, está na 1, está na 2. Eu não sei onde eu estou, mas na verdade eu sei que estou na Altev, emissora magnífica. O áudio que está entrando é o meu aqui ou não? Alô, e agora? Olha, não está bloqueando. É, Arthur? Não está, olha, eu vou diminuir o hino, ele não está. Agora, alô, 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 não tem nada aí, Arthur, não é daqui não. Agora, sumiu. Estava dando aqui uma ressonância, uma reverberação, uma câmera de eco, que isso é um problema físico e não tem jeito. Quando vocês ouvirem algum eco, é a lei da física. Eu falo aqui, eu estou me ouvindo antes do que a minha querida parte, minha irmã não corta para ela, que ela está tossindo demais. A grande verdade é que, enquanto o áudio vai, na hora que ele volta, dá essa ressonância. Chama-se a lei do eco. Quanto mais expande, mais vai. Então, o televisor aqui que eu tenho como monitor, eu falando aqui, sem o corte que eu tenho que fazer, nessa magnífica porcaria que eu vou jogar até fora, porque não atuou, e a bem da verdade, depois o Arthur arruma. Aí a situação é a seguinte, ficar dando esse eco. Mas nada melhor do que bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estar com vocês mais uma vez, queridos internautas de plantão, e nada mais lindo, nada mais bonito do que essa fantástica, moreníssima, pretíssima, mas meio agripadinha, né, porque a noite, o sereno da noite, faz com que a gente pegue uma dorzinha de garganta, algo assim, se resfri, né. Isso tudo porque ela teve prova ontem na faculdade, chegou tarde em casa, e infelizmente é o que acontece. Tudo bem, ô princesinha do agreste, daquele magnífico agreste aqui do lado, diz de onde você é? Perdizes. Perdizes. É o negócio quando ela fala, ela é de Perdizes e fala Perdizes. A mesma coisa que aquele que fala, onde você mora? Eu moro na Moca, na Moca ninguém mora. É Moca, ninguém mora no Saara, mora no Saara, entendeu? Não há no deserto, é bem da verdade. E aí, meu anjo, tudo bem com você? Tudo bom com você, né? Eu tô vivo, né? Com cabelinho, cabelinho. A moda, como é que é essa moda aqui? Escova de dente, cotonete, sei lá o quê. Mas, sabe o que aconteceu com o meu cabelo? O quê? Foi a cabeleireira, porque eu corto numa cabeleireira. É cabeleireira ou cabeleireira? Cabeleireira. É cabeleireira, né? Eu fui não é na cabeleireira? Não, é uma coisa que o cara fala identidade e identidade. Cabeleireira. E eu falei pra ela, tá muito calor, calor que deu. Aí ela pegou e falou pra mim assim, por que você não corta igual o teu filho, igual o Carlinhos, ao Carlos Henrique. Aí eu falei, então toca a máquina. Ela tocou a máquina e ficou desse jeito. Não é, Arthur? Tudo bem, senhor Arthur? Arthur São Paulino está contente, porque é o time dele. Saiu do rebaixamento, né? É, caiu, né? Saiu. Pula do bom também, o nosso subiu. O nosso subiu, não. O nosso subiu, nós vamos ser campeões do primeiro, da série A e da série B. Que é Palestra Itália, lá e Palestra Itália aqui. O Cruzeiro era Palestra Itália e o Palmeiras Palestra Itália. Então, os dois palestras serão campeões, na segunda e na primeira. Então, o que aconteceu? Mandei rapar. Alguém... Ah, senhor, bom dia, senhor, boa tarde, senhor, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Boa noite, suas perguntinhas. É um cabelo bonito. O que você faz do cabelo? Nada. Nem assim. Na piscina ou não? No tanque. Lava uma lavadinha. Você nada no tanque? Não, dá uma lavadinha. O que você acabou de falar? Que eu não faço nada no cabelo. Então, você falou nada. Eu perguntei aonde? Na piscina, vão lá no tanque. Dá também. Você está vendo, bom dia? Se você quiser explorar o que se fala, hein? Do que se fala, não. Isso é o que se faz pra colocar a palavra na boca dos outros. O cara fala um negócio que você entende de outro jeito. É bem por aí. Hoje, nada melhor, nada mais justo, nada mais lindo do que eu colocar um grande amigo meu, um grande profissional, um grande engenheiro, que gosta da gastronomia e, além de tudo, tem uma mistura muito especialíssima. A família dele é uma família de lárabo, como se diz em Itália, de árabes, limaneses, junto com os italianos. Porque aquilo era uma miscigenação magnífica nas épocas remotas, aonde lá embaixo na Itália, no final da Itália, na península itálica, dominavam os mouros, dominavam os gregos, dominavam os troianos, dominavam os árabes. E se fez uma miscigenação fantástica. Tanto é que em Nápoles, o nome não é Nápoles, o nome original é Nápoles. Lá existiam as colônias de férias desses povos. Os gregos que tinham Torre del Greco, o nome já é o nome grego Nápoles, Torre del Greco, aquela região de Nápoles, Vitinho, Vesúvia, os romanos tinham Capri, a isola de Capri, mais acima, perto do Vesúvia, os árabes que tinham Torre anunziado. Estou naquela região de onde? Eu sou oriundo, meus avós. Gordinho, eu estou no ar, aguarde um minutinho, deixa ligado, que eu estou falando com você no ar, no celular aqui no ar. Eu não desligo o celular, mesmo no ar, pensa para escuro, não, desligue o celular, isso daí é viadagem, não é comigo. Fala que eu mandei um beijo, eu não vou falar, vou falar que ela está mandando um beijo, fala você. Não, 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 fala você. Ah, eu mando um beijo, é brincadeira. Um beijo para você. É brincadeira, rapaz. Estou bem, já vim aqui. Então, bem, da verdade, eu vou passar hoje um dos programas que eu gravei com o meu amigo Samir Moisés, fantástico, proprietário do Fora de Uva, uma gastronomia árabe, grega, uma gastronomia de excepcional qualidade, melhor do que falar, é colocar no ar. Roda! Mais uma vez aqui no Folha de Uva, na Bela Sintra, número 1435, com o meu amigo Samir Moisés. Samir, mais uma vez. E hoje com um prato que é coqueluche, né? Ô Neto, independente do prato ser coqueluche ou não, o legal é que hoje você está novamente aqui comigo. Você e os seus telespectadores, pessoal do chat aí que entra, faz perguntas, vai entrar ao vivo conosco. Isso é o mais legal de tudo. É esse entrosamento que a gente tem. E a gente não está ensinando a fazer nada. A gente está simplesmente comentando com vocês como se tivesse uma roda de amigos e um falando algumas coisas para o outro, passando um pequeno conhecimento que alguém tem para o outro. Aqui não se ensina nada. Aqui se faz em conjunto participação. E mais uma vez, dentro de que lugar? Na cozinha aqui do Folha de Uva, que você vai me dar o site agora e o telefone. Olha o delivery, gente. Se pedir, chega na tua casa, hein? Chega, chega rapidinho. Nós estamos fazendo uma coisa novidade aqui, um delivery que vai ser um delivery diferenciado aqui em São Paulo. Mais 15 dias, o Neto vai aí dar um furo maravilhoso. Nós estamos aqui na cozinha do Folha de Uva e o nosso site tem realmente todas as receitas que vocês precisarem. www.folhadeuva.com Não tem BR. Inclusive, esse cafeta está lá. Mas não precisa não, vocês vão fazer melhor do que está lá. Vamos começar? Aguarde e assista. As verdades têm que ser ditas. E eu não tirei essa bagaça de novo. As verdades têm que ser ditas. Deixa eu ver daqui. Dinho Benedetto. Saiu agora? Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Eu vou diminuir aqui. Estou diminuindo, 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 não saiu. Que bagaça é essa? Enfim, enfim. E foi. Agora foi, está vendo? Vem por aí. As mentiras, quando a gente quer saber se a pessoa está falando mentira verdade, faça o seguinte. Corta para mim. Corta para ela. Aí você fala assim. Olha em sério para mim, mas deixa nela. Olha o neto. Neto, 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 neto. Corta para os dois. Está vendo? Se você pedir para a pessoa, olha sério, está falando mentira. Aí você fala, olha sério para mim. E a pessoa rir, é porque é mentira. Eu não tenho dúvida disso. Enfim, Samir Moisés, grande irmão, grande amigo, dono do folha de ovo, proprietário, né? Porque dono, a gente não é dono de nada. Todo mundo diz que o homem é o dono da casa, mentira. O homem é o agregado da casa, porque a dona é a mulher, né? O que manda é a mulher. Na minha casa, a minha mulher só fala ajoelhada comigo. Sai de baixo da cama, seu maldito. É bem por aí. Diga quem está no chat com a gente. A gente está aqui com o Israel Vasconcelos, que fala que é muito bom te ver de volta aqui. Que ele era o antigo Rex Tank. O grande Rex, grande Israel. Gente infiníssima. É bom a gente voltar e ter esse mundo de internautas que sempre estiveram com a OTV, com a gente, com toda a programação da TV. É, isso daí é gratificante. O bom é que esses internautas que já conhecem a gente sabem que esse modo de fazer televisão despojada é o que é a grande verdade. Não tem essa frescura de, não, não pode isso, por que aquilo. Não, a OTV é uma empresa, uma emissora despojada de critérios, porque em toda emissora de televisão, rádio, etc., existe o manual, o manual, sabe? Aquele manual, até o nome é manual, manual, para você ir nas regras do que a empresa lhe determina. Aqui não tem isso. Aqui cada apresentador tem o livre-arbítrio de falar, de se comunicar com os internautas. Porque isso daqui não é uma emissora de apresentadores, é uma emissora de internautas. De vocês que agregam, vocês que são a audiência. E como é gostoso, gratificante, ter, por exemplo, o Marvadão que botou, o Rex Tank agora falando com a gente. É coisa assim que é gratificante, porque a gente está desde o início aqui. Demos, para darmos uma parada, um hiato, porque a gente vai ficando velho, né? Eu já estou com 68, vou para 69, já estou com 69, né? Porque faltam cinco meses para me rodar. Mas o tempo que eu fiquei agregado à barriga da minha mãe, eu também conto. Então, é bem por aí. Tem aqui também o Nelson Muraque, Ávila de Souza, Adriano Santos, Lua08, tem Carol. Nossa, olha que mundo, de jeito gostoso, né? E vocês, se quiserem fazer perguntas, façam do jeito que quiserem. Tô assim, vai. Tá mal, tá mal. Tô falando, foi trabalhar ontem e gravar. Coitadinha, né? Não tem jeito. Gente, melhor do que eu ficar mais nesse papo com vocês? Tem alguma pergunta? O Neto Palma também acabou de entrar. Neto, olha aí. A turma tá mortando. Essa turma boa. O Adriano Santos tá falando que a folha de uva é rica em fibras e tem propriedades antioxidantes. Sim. Além de ser deliciosa. Mas você sabia, eu vou dar uma explicação aqui, que o Samir, Samir Moisés lá do Folha de Uva me explicou. Você sabe que toda, pra fazer aquela magnífica iguaria árabe, síndio, libanesa, aquele charutinho de uva, de folha de uva, vocês sabiam que tem que ser a folha de uva a mais terra possível. Não pode ser aquelas folhas de uva velhas, as mais antigas, etc. E é difícil você ter essa produção de folhas de uva pra suprir todo o mercado mundial. Tudo bem que a França tem, os países árabes têm, etc, etc, etc. Eles importam essa folha de uva. O Samir diz que elas vêm congeladas, em pacotes congeladas, pra se fazer a ceguaria. São coisas que a gente nem imagina, né? Mas são especiarias que você tem que ter na mão. Por isso que a folha de uva tem a qualidade. Ele poderia pegar folhas de uva daqui de São Paulo, que tem uvas, etc. Não. Tem que ser aquela que lá. Porque aí é feita a receita original. E o querido Samir Moisés, ele tem uma peculiaridade. Engenheiro mecânico automobilístico, é brincadeira? E adora gastronomia culinária. E a sua irmã, que mora naquela magnífica terra do Espírito Santo, em Vitória, é uma das conhecedoras também da gastronomia. E lá eles têm um restaurante também, do qual a gastronomia árabe predomina. Eu fiquei sabendo que aquele prato fantástico chamado moussaka, ou moussaka, numa região que a região árabe se fala do jeito e na grega se fala do jeito, mas é o mesmo, tem que ser feito com toda uma qualidade. O Rumus Bittarini, por exemplo, e tem toda uma cultura, e o Samir Moisés, no folha de uva, tem essa cultura da verdadeira gastronomia que vem de lá. Há milênios, porque eles são os percursores do trigo, etc., etc. E essa é a verdade que a gente tem que colocar para todos aqueles que fazem a interação na AlteV com a gente. Por um outro lado, hoje nós estamos passando uma das receitas mais espetaculares que se tem, que é a famosa kafta. E a kafta, ela tem segredinhos. Eu posso dizer que se não for dessa maneira, você não consegue fazer. Melhor que eu falar, é vocês assistirem. Roda! E voltamos, agora nós vamos fazer o kafta. Agora nós vamos botar mão na massa, kafta michui. Michui, em árabe, quer dizer grelhado, ok? Kafta na grelha, porque também tem aquele kafta que a gente faz na assadeira, que vai ao forno, com cebola e tomate em cima. Esse é grelhado, esse é muito legal. Então, mão na massa, literalmente, Neto, a carne. Moída. Moída. Eu descobri que, para mim, é diferente, que como de uma família árabe, nós sempre tivemos moedouro de carne em casa. E eu descobri que as pessoas não são todas que têm moedouro de carne em casa. Então, quem não tiver, vai no açougue e manda moer uma carne na hora, sempre eles moem na hora. Não precisa ser um patinho, não. Pode ser uma carne de segunda, pode ser a carne gordurosa, aliás, deve ser uma carne com pouco de gordura e eu já vou dizer por quê. Uma capa de filé? Uma capa de filé, qualquer carne gordurosa. Se, por acaso, você tiver uma carne em casa, queira fazer com ela e não seja muito gordurosa, acrescenta-se um pouco de manteiga e vai dar uma liga muito legal para ela ficar presa nos petos. Geralmente, Neto, as pessoas têm muito problema não só em fazer o kafta, mas formatá-lo aqui nesses petos, vocês vão ver como é uma coisa muito simples. O diferencial é esse. Eu, às vezes, eu me quebro, na hora de montar o kafta no espeto, ele quebra, ele, na hora que você vai, ele cai. Aí vai depender da carne que você está usando, mais ou menos, com teor de gordura adequado. Claro que se ele estiver muito seco, ele vai quebrar e cair. E se ele estiver com muita gordura também, ele vai ficar aquela melequeira e vai desmontar. Então, tem o ponto certo. Então, olha, como nós falamos, carne moída, o ideal é ter em casa. Se não tiver, mesmo no processador, se for pouca coisa, você pode fazer. Você vai colocar o hortelã junto, vai colocar a salsinha e todos aqueles temperos que nós falamos. Um pouco de limão, sal, pimenta síria. Quer fazer na mão? Não tem moedor, não tem picador, não tem nada em casa? Dá para fazer na mão também. Eu vou fazer um pedaço para vocês verem aqui, olha. Como um tartar? Só que é como um tartar, só que vai te dar muito mais trabalho. Quando eu coloco isto no meu moedor de carne e isto junto, eu não preciso picar nada, eu junto isto, a minha carne, exatamente dessa forma, coloco no moedor, pimenta, isso aqui sai de uma forma homogenizada muito boa. Se não tiver, é claro... Aquele moedor de mão, aquele moedor de mão... Serve, claro que serve. Você tem em casa, aquela maquininha... Serve, sem dúvida. Agora, se não tiver, ainda assim, quiser fazer, dá. Só que você vai fazer picando. Isto muito bem picado, olha aqui, olha. Desta forma, muito picadinho e é rapidinho e prático, está vendo? Vou fazer um pedaço para vocês verem. Olha como saiu picadinho. Aí você vai pegar um pouco desta carne, tá? Olha. Vai misturar a esta carne isto daqui. Olha, eu estou mostrando o que dá para fazer na mão, mas depois vou mostrar para vocês uma que eu já passei na máquina aqui junto com o neto e ele viu como é que sai uma coisa também. Aprendi. Muito boa. Então, eu acho, pessoal, que esta carne, pela experiência que eu tenho, está um pouco seca. Eu gostaria de ter ela um pouco mais úmida. Então, o que fazemos? Um pouco de manteiga. Me arranja uma colher, faz favor. E a gente vai pegar uma manteiguinha aqui, legal. A gente já volta? Assim o pessoal já vai começar entrando no chat e fazendo perguntas. Exatamente. Vamos até lá. E voltamos, ela está me pedindo. Quem está pedindo uma receita? Deixa eu desliguei, deixa eu desliguei. Desliguei. O Nelson fala para você passar uma receita caseira para passar minha tosse. Eu, quando tenho esse problema de tosse, eu pego, porque é que eu não posso, por causa da diabetes, né? Porque o mel é... Mas eu pego o mel, uma porção de mel, faço uma maceração com um pedaço de gengibre, macero bem, coloco o mel, misturo bem, e suco de um limão. Aí misturo tudo, misturo bem. Couo, né? Bota num coador, para que não fiquem aquelas fiapos da gengibre, e vai tomando uma colher. Porque o mel lubrifica, a gengibre me dá uma anestesiada na garganta, né? E o limão é altamente bactericida. Eu faço desse jeito. Tem gente que gosta de colocar conhaque, colocar algo, se bem que não vai mudar, mas também pode. Mas como o mel, a gengibre e o limão, é um xarope que... Pelo menos... O Neto Palma falou que conhaque com limão é muito bom para tosse. Também. Agora, conhaque com limão, se meter um açucarzinho, vira uma caipirinha de conhaque, né? Aí não dá para tomar uma. É, então... O Adriano Santos pergunta se dá para fazer doce com folha de uva. Olha, essa experiência eu nunca tive. Primeiro que doce eu não entendo nada e tenho coragem de dizer que doce não é a minha área. Mas, eu acho que provavelmente deveria dar, né? Eu acho que se você cozinhar a folha de uva e agregar, inventar, aí dá para você inventar. Porque eu vou perguntar para o Samir. Se o Samir falar que tem jeito de se fazer, não tenha dúvida que eu vou trazer aqui. O Israel falou que na rua dele tem um restaurante pequenininho de comida árabe, que é mãe e filha, que cozinham. Que elas não ganham muito dinheiro, elas cozinham só pelo prazer mesmo. Mas, olha, tudo na vida você tem que fazer com prazer, né? Você ama. Nada na vida. Aquele que faz por obrigação, ele se torna um autômago, ele se torna um robô. Um robozinho. Um robozinho, né? Quer dizer, é, todo dia se faz a mesma coisa. Eu acho que tudo na vida que você fizer, faça com prazer. Olha, e sem, veja bem, hein? E sem almejar lucros. Porque todo aquele que faz alguma coisa com prazer, efetivamente tem lucro. É o lucro pessoal. É o lucro dele concretizar aquilo que ele faz com gosto. Agora, se você partir pra fazer alguma coisa, pra ganhar dinheiro, juntando o prazer, fantástico. Fantástico. Eu tenho um exemplo na família. O meu filho mais novo, Carlos Henrique, chimbica. O Carlos Henrique é técnico em áudio, trabalha na Rede Globo, é um dos operadores de áudio na Globo, faz Faustão, Ana Maria, etc., viaja. Estava em Porto Alegre, voltou hoje. E faz uma série de externas, etc. e tal. Já está 17 para 18 anos trabalhando na Globo. Se formou agora em gastronomia, que ele gosta de fazer, gastronomia. Além de fazer, com gosto também, 17 anos trabalhando na área de externa da Rede Globo e televisão. Começou na bandeira antes comigo e deslanchou, graças ao bom Deus. É bem por aí, não é? Quer dizer, você faz com prazer. Teu caso. Meu caso. Teu caso, você gosta de fazer televisão, gosta de... Faz e faz corretamente. Só que não queria aparecer no ar. Agora, vocês acham... Corta pra ela. Vocês acham que eu, nessa infinidade de anos que eu tenho na televisão, de tempo de televisão, de anos de televisão, até pega até mal. Mas esse tempo que eu tenho de televisão, já vai pra 50... Em junho do ano que vem, eu faço 50 anos como radialista. Comecei em 1964, dia 1º de junho de 1964, na TV Celso. 50... Você acha que eu vou deixar uma beleza escultural nessa? Uma deusa grega, morena, lindíssima. Corta pra ela, não corta pra ela. Magnífica, fora do ar, é aí onde aparecem as grandes apresentadoras. Aí onde aparecem as grandes... Mulher bonita, mulher que sabe falar, estudiosa, tá no meio. Vocês acham que eu tô errado? Se eu tiver errado, coloca aí, você tá errado. Manda no chat que eu tô errado. Se eu tiver certo, fala, Netão, você tá certo. É bem por aí. Alguma pergunta, princesinha? O Neto Palma falou que na cidade dele, você compra um espetinho de cafta a 1 real, cru. É. Aí já não é cru. Cru. Pra ele fazer. É. Porque se você pegar um espetinho de cafta a 1 real, cru, e botar um limão em cima com azeitezinho, você faz um... Não faz um quibe, mas olha que você faz um tartara e faz... Olha, dá pra comer até cru. Diga. O Nelson Moura, que concordou com você. Tô errado, Nelson. Tá certo? Tô certo. Quem mais concordou? Ninguém respondeu mais aqui. Ninguém, então, ninguém gosta de você? Mentira. Claro que gosta. Vamos rodar mais um bloquinho? Então, vamos lá, que a gente já volta. Dedo no botão, roda. Eu posso te dizer uma coisa, Samir. Desculpe a minha pretensão de ser um pretenso chefe de cozinha. Eu fiz uma besteira, eu fui fazer na casa do meu filho uma cafta e ela não segurava no pauzinho, naquele, com espetinho de madeira. Agora você me deu o segredo. E botei clara de ovo pra ela não quebrar a besteira que eu fiz, Samir. Não vai nada disso. Não, galera, eu vou voltar um pouquinho atrás na sua declaração. Um pretenso não. Você é um belíssimo chefe de cozinha. Não, não, não. Mas nenhum de nós sabe tudo sobre tudo. Não tem jeito. Então, a gente está sempre aprendendo. E o Jimmy colocou farinha de trigo? É, eu soube há pouco aqui que o nosso cameraman aqui colocou farinha de trigo e esperava o negócio, não grudava, caía. Ou seja, uma caca. Pessoal, não inventem moda. Não tem gema de ovo, não tem clara de ovo, não tem farinha de trigo, não tem farinha de rosca. Não tem nada disso. É como eu falei, carne, salsinha, hortelã, um pouco de manteiga se a carne estiver muito seca, como estava a minha, ou não, se tiver bastante gordura, sal, pimenta, limão, alho. Acabou, meu amigo? Põe lá no espetinho, vocês já viram. Daqui a pouco vocês vão fazer mais também e sai essa coisa maravilhosa. Tudo que é simples é muito gostoso. Agora, Neto, você me fez uma pergunta que eu achei nota 10. Pô, Samir, em casa eu não tenho esse espetinho lindo que você tem. Como é que eu faço? Um espetinho de madeira. Só que aí tem um detalhe. Para quando você fizer um espetinho de madeira, vai ao fogo, claro, a madeira queima. Sem dúvida. Então, a gente coloca aqui, olha, você coloca, deixa ela uma meia horinha antes, uns 10 minutos antes aqui, ela vai encharcar um pouco na água. Isso aqui jamais vai queimar depois que for ao fogo. Depois tira. Externamente ela vai estar sequinha, não vai ter nenhum problema, olha. Só que quando ela for ao fogo, ela não vai queimar. Senão ela queima em pretexto. Ela queima antes do capta. Então, vamos fazer aqui duasinhas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espetinho de madeira. Vamos pegar esta daqui. Um pouco, aquilo que eu falei, bastante homogenização nela, olha. Pode pegar bastante com a mão. Faz aquele primeiro charutinho. Pega o espetinho de madeira. Enfia no meio. E simplesmente aqui, olha. Com os dedinhos. Essa é a mesma forma que se faz um kibe frito, aquele bolinho de kibe. Um dia nós vamos fazer um bolinho de kibe também. Ah, temos que fazer o kibe, hein? Está um pouco grande para cá. Então, olha aqui, acabou aqui. Está pronta aqui, vou fazer mais devagarinho para vocês verem. E está pronto o meu capta. Quer fazer ela mais redondinha, mais bonitinha do que está? Olha, coloca ela aqui e dá uma pequena passadinha aqui. Olha que perfeição, sem falsa modéstia. Aqui o espetinho de capta lindo. Posso pedir um favor? Pode, deve. Mais um azul. Vamos fazer mais um, olha. Então, mesma quantidade. Tá? Fazer um... Primeira coisa. Se ela tiver meia quebradiça, amasse bem. Não tenha medo de fazer isso com a mão, não. Deixa ela bem homogênea. Isso é muito importante. Faça uma bolinha. Da bolinha você parte para o charutinho. Do charutinho, você vai enfiar ela aqui no meio, olha. Você tem uma bolinha aqui meia gordinha, né? Olha, palma da mão, dedão aqui, quatro dedos aqui. Vai fazendo isso, olha. Com o dedo, você vai dando a forma para ela. Como você quiser, mais grossa, mais fina, você vai esticando, olha. Tá bom? Pronta de um lado, virou, traz para cá, olha. Bem devagarinho, agora o pessoal vê bem, olha. Acertou ela aqui, está um tamanho legal. Já sei que está boa. Agora, quer deixar ela mais perfeita? Põe aqui na tábua, olha. Simplesmente, uma rodada para lá. Duas rodadas, acabou. Está pronta, outra cáfta. Tá aqui. E vamos fazer o seguinte. O Tião estava cuidando com tanto carinho. Tião, vem cá, vai lá. Vai lá, vem cá, Tião. Leva essas duas aqui, por favor. O Tião é o nosso querido Tião aqui. Tião, de onde você é, Tião? Carinhosamente, Neguinho, é um dos nossos braços direitos aqui da cozinha. Esse homem, ele e o Val, que não está aqui hoje, cada um fica a dias diferentes, ele atende tranquilamente 200, 250 pessoas sozinhos nessa copa, ele manda comida para tudo isso. Manda, não faz. Fazer é outra cozinha. De onde você é, Tião? De Pernambuco. Tinha que ser, não adianta quando eu falo que eles vêm lá, eles entendem tudo. Coloca lá e o meu querido... Obrigado, Tião. Se a gente fina, vocês virão o prato agora, sem as kaftas. E num passo de mágica, naquele tchan do meu querido califa, Samir. Já desliguei, viu? Tô falando? Tô, troca a bateria. Agora desligou. Acho que agora você ligou de novo. Liguei de novo, vou desligar de novo. Aí, agora que você ligou. Tô, tá, nós. Que bom. Ô, dona princesa. Oi. O que que tem no chefe? Ô, Israel. Ô, Rex Tank. Falou que tem uma placa fixada num buraco de uma rua de São Paulo, que diz, mande IPTU para o buraco, antes que ele enterre você. Vocês querem que eu falo de política aí? E ele falou aqui que o condimento que ele usa muito nas carnes é a noz moscada, que dá um sabor especial. É, mas veja bem. Veja bem. Depende de que tipo de carne que você vai fazer. Se for uma carne cozida... Agora, se você for fazer um chugasco, não bota a noz moscada, não, que você vai... A noz moscada, ela é muito forte. A noz moscada, ela tem o cuminho também, tem muita... O perfume da noz moscada é magnífico. Eles usam até para fazer perfume a noz moscada. Então, cuidado. Depende da carne que você for fazer. Eu gosto da noz moscada. A noz moscada te dá um grande sabor, magnífico sabor, para você fazer um molho branco. O molho branco, por obrigação, você tem que colocar um pingo de noz moscada. Por obrigação, você tem que colocar um pingo de noz moscada. Porque ela te dá um... Doces, por exemplo, você também pode usar uma noz moscada que ela te dá um realce no sabor. E dá um perfume magnífico. Agora, dependendo da carne que você for... Não vai me colocar no noz moscada ou no chugasco. Chugasco é sal e fim. Mais nada. Não inventa de colocar que você vai matar o chugasco. Agora, numa carne que você vai temperando, numa carne de panela, etc. Numa costela. Um pouquinho de noz moscada não faz mal, não. Ela dá um perfume magnífico. Ele falou que ele sempre traz condimentos das viagens que ele faz. Eu sou também um fissurado nisso. Ele trouxe uma de pimenta calabresa misturada com pimenta do reino. Misturada com pimenta do reino? Ele falou que é maravilhosa. Eu ganhei do Máximo Ferrari, do meu amigo Máximo. Ele falou, netão, olha, mandaram pra mim, a minha prima lá em diamante, na Calabria, e me mandou esse pote de pimenta calabresa, me mandou dois. Leva um você. É uma pimenta calabresa seca, mas pequenininha. Aquilo, vou te dizer uma verdade, aquilo é uma turbina, porque se você botar duas pimentinhas daquela, num vinagrete você não consegue. Você gosta de pimenta? Adoro. Vou trazer uma pimentinha que tem lá na cidade dos meus pais pra você. Aonde vem a cidade dos teus pais? Amparo. Amparo. E essa pimenta? Tem uma pimenta especial lá, um amigo do meu pai que faz. Eu tenho em casa, eu tenho em casa uns quatro, cinco tipos de pimenta. Eu adoro pimenta, eu faço pimenta no azeite de oliva aqui, porque se você colocar pimenta no azeite, ela turbina mesmo. E eu coloquei essa calabresa, Deus Cristo. O Alessandro, pela linha direta, manda parabéns pela matéria, que fala que dá até água na boca. E pergunta qual é a receita. É uma cafta feita pelo meu querido Samir Moisés, lá do Folha de Uva, lá na Bela Sintra. Samir Moisés é um expert, proprietário do Folha de Uva. Na gastronomia árabe, ele é um dos ícones aqui. Eu vou dizer no estado de São Paulo, no Brasil, e quiçá se for lá para a terra, lá para a Arábia, ele também seria bem, 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 bem acreditado. Porque faz do modo que tem que ser feito. Não é querer inventar em cima. Tudo aquilo que é original é o válido. Depois você pode agregar algo que você acha. Porque tem muito cara que quer inventar em cima daquilo que já foi inventado. Então, não inventa nada. É o famoso plágio, não é? Então, plágio já continua, não. O Israel falou que ele trouxe esse condimento da Toscana. É fantástico. Eu trouxe da Toscana. E ele falou também que na Bahia eles usam o cominho em tudo. Ah, na Bahia sim, é o coentro, né? O coentro, no norte, no nordeste, o coentro. Eu também não sou partidário. Eu acho que dá um... É aquele negócio. Ele é meio forte, né? Você gosta de chuchu? Não. Por exemplo, você viu o que aconteceu agora? Fizeram uma pesquisa de agrotóxicos. Você sabe qual é que foi o produto de hortifruti que teve mais agrotóxicos de todos eles? Pimentão, pepino, cenoura, morango, então nem se fala. Então, inclusive, descobriram dois produtos agrotóxicos. Atentem para os detalhes, senhoras e senhores. Dois produtos agrotóxicos. Eu não tenho nome de cabeça. São nomes científicos. Que esses dois produtos não existem no Brasil. São proibidos. Não existem. E foram encontrados nesses produtos porque são... Vêm para o Brasil clandestinamente e são colocados na cultura brasileira. Quer dizer, o brasileiro está comendo o agrotóxico pela goela. Então, o governo tem que ver isso em vez de ficar aumentando o IPTU. É brincadeira essa do IPTU. É brincadeira da cana que deram agora. De quase 500 milhões gatunados na gestão anterior do seu cassado. Gente, está difícil. E aí os caras fechadas andam quebrando tudo. Quer dizer, o povo não tem culpa disso. A manifestação, ela tem que ser democrática. Sem quebrar nada. Inclusive, esse coronel que teve uma... Quebraram-lhe a clavícula, acertaram-lhe a cabeça. Uma molecada vagabunda, etc. E são jovens que não têm... Um era estudante, está preso, etc. Diga para mim, esse coronel foi de uma... Sabe, de uma inteligência quebrado, dizendo para os seus comandados. Não percam a cabeça. A minha madrinha entrou aqui, Karina, e ela falou que ela concorda plenamente com o que você está falando dos impostos aí. Isso é brincadeira. Como é que pode? Um aposentado hoje não recebe 6% de aumento do seu soldo mensal de aposentado e já pagou isso daí lá atrás, mas pagou muito. Ter um aumento da sua propriedade, da sua residência em 20%. Aqueles que têm um negocinho pequenininho, 30%. Na somatória do ano passado, com esse ano, sabe quanto vai dar? Mais de 50%. Aquele que pagou 2 mil reais no ano passado no IPTU, vai pagar agora sabe quanto? 4 mil. E sabe para quem que vai cair essa conta? Para aqueles que locam, os locadores, aqueles que não têm o de morar e pagam o aluguel, é que pagam o IPTU. É brincadeira, não é? O Alessandro fala que hoje, infelizmente, o produtor está preocupado com o lucro. A saúde de quem consome já era. E uma coisa que está acontecendo... Olha, me desculpe, eu não sei se você é ou não é radialista, se você é ou não é formado, se você tem ou não tem cultura, se você tem ou não tem diploma. Um dos vereadores que votou a favor do IPTU, do aumento do IPTU, foi o tal de Marquito, que trabalha lá com o Ratinho. E só foi eleito porque trabalha em televisão e faz parte do nosso meio e votou a favor de ser aumentado, o IPTU. O pessoal está revoltado aqui no direito. Eu gostaria que o seu Ratinho, o massa, o italiano palestrino como eu, tirasse esse cara porque ele vai te prejudicar na tua popularidade. Acompanhou quem? Acompanhou o partido, mas que partido? Você nunca foi político, você é palhaço, no bom sentido. Você é um palhaço, você se expõe, cai no chão, faz aquela parafernália toda lá no Ratinho, até aqui. Tem quem gosta, quem botou em você, olha o que você está fazendo. Você tem que ficar alijado de tudo. Dizem que o Raul Gil é seu tio e não quer você no lado dele. Não sei porquê, hein? Não sei porquê, hein? Eu não sei porquê. Será que ele está errado? Deixa para lá, vai para não te mandar para algum lugar. Eu acho que você tem que voltar com o seu programa de... Que país é esse? Eu acho, as pessoas estão falando aqui. Não tem brincadeira, não é brincadeira. Ninguém se conforma com nada. Dói o escroto, é um pé no escroto. Para não dizer um pé no saco mesmo, roda outro bloco. Tem outro bloco? Eu acho que não tem. Então roda. Vocês estão dizendo que eu estou dizendo, vai Marquitos da vida. E agora, Samir, a cafta naquele espeto magnífico teu? Nós temos a cafta no espeto, que é como nós servimos aqui no restaurante. Quando você senta, você pede uma porção de cafta. Vão duas unidades dessas, duas caftas fazem uma porção. Na realidade, a gente tem sempre as porções no tamanho de 250 gramas, tá? E vai no prato maravilhoso assim. Essa é a cafta quando a gente faz festa fora, eventos e tudo. Fala, eu quero, tenho 100 pessoas, me manda 300 caftas, 400 caftas. Eu mando desse tamanho, que é o tamanho 50 gramas, tá? Que eu acho que é para você comer numa festa, no palitinho. Ela é muito gostosa, olha. Pode até pegar o pãozinho e botar dentro dela, tirar. Essa está mais passada. Então, ela é muito gostosa. Para o palitinho. Então, são os dois tipos de cafta que nós temos aqui, nos dois tamanhos. O Neto, bem lembrou, quando você não tem em casa o espeto metálico, você come no palitinho, tá? A outra cafta, um dia, qualquer desses, faremos também, é a cafta ao forno. A cafta belicini, cafta na assadeira. É um outro tipo diferente, que parte da mesma massa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês façam em casa, fique tão boa ou melhor do que a minha. E se não acertar, quiser algum detalhe, entre no site www.folhadeuva.com e lá tem tudo. Se não souber, ainda assim, me liga, 3062-2564. A gente vai bater um papo e eu vou dar as informações necessárias. Ó, Neto, eu acho que você vai precisar comer mais um pouco aqui, porque em duas mordidas foram 50 gramas de cafta. Maravilhoso. Se eu soubesse, eu ia comer, eu passaria elas um pouco mais para ficar mais passadinha ainda. Mas está no ponto. Ela está literalmente no ponto, gente. Que delícia. E olha, nada de ovo, nada de farinha, nada disso, hein? Não, não, nada disso. Não precisa disso. Pessoal, esse é o nosso prato de hoje, cafta grelhada. E como vocês viram, facílimo de se fazer, hortelã. A carne moída com gordura, um pouco de gordura. Hortelã, salsinha, alho. Se não tiver muita gordura, bota manteiga. Pimenta síria e sal. Gotas de limão. Amalgamando ao máximo. Exatamente, é isso aí. Ao máximo, ao máximo. Peça para o seu... Eu vou dar uma dica, hein? Na hora que você for comprar carne moída, leva a salsinha já com hortelã e pede para ele moer tudo junto. Uma segunda passagem, a moe tudo junto, está perfeito. Manda o teu açougueiro moer tudo junto. Sem dúvida, faz na mão também, como eu fiz aqui, que fica muito legal. Só tem o trabalho de picar bem a salsinha. Bem batidinha, bem batidinha. Exatamente. Alho e vamos que vamos, na grelha espetacular, gente. Sabia? Foi um prazer. E vamos ver se na outra quinta-feira a gente faz um prato aí maravilhoso também para vocês. O que você indicaria? Olha, eu acho que está na hora... Posso pedir? Pode, vamos lá. Vamos ver se vai... Vamos bater aquilo que nós estamos pensando. Olha, eu vou pedir para o outro programa. O programa é o seguinte. O sírio e o libanês têm um arroz que eles fazem misturado com... É com macarrão, não sei como... Eu não sei nem o nome. Tá bom, eu acho que é uma ideia legal. Nós temos tradicionalmente três tipos de arroz. Tem vários, mas os mais tradicionais são os três. Um é o arroz marroquino, que vai com grão de bico, carne moída e peito de frango ou carneiro. O outro é o arroz com lentilhas, mas eu acho que você está falando... Um hadas. É, hadas, mo... Você está falando árabe, hein? Hadas é lentilha em árabe. Parabéns, muito bem, legal. E o outro que é o mais tradicional, o mais usual, é o arroz macarrãozinho, ou seja, arroz shairi. Aquele macarrãozinho cabelinho de anjo. E shara é cabelo em árabe, shairi é cabelinho. Então, por isso que é o macarrão cabelinho de anjo. Tá legal? Gostei no dia a dia. Nós vamos fazer arroz ao macarrãozinho, arroz sírio, arroz libanês, arroz árabe para vocês. E voltamos no outro programa com esse arroz... Sharia. Sharia com cabelo de anjo, vai. Cabelo de anjo. Tchau, um abraço. É o seguinte... Desliguei. Não desliguei, eu vou desagradar para você. Eu estou apanhando mais do que cachorro que caiu. Ligou agora. Tinha desligado. Estou apanhando mais do que cachorro que caiu na mudança. Vocês viram que lindo sharia? Essa linda menina. Sharia é cabelo. Olha que bonito. Morena linda. Aqui comigo. O nome da Titi? Karina. Dona Karina. Olha o que a sua neta, a sua sobrinha está falando da senhora aqui. A senhora imagina. Tanta coisa linda. Agora eu queria falar com essa magnífica, essa lindíssima, espertíssima descendente de italianos. É. Com a nona, vou direi com a nona, porque eu falo italiano. Me faço a leite, eu escrevo ele em italiano. Descriciona a parreira de uva em sua habitação. De più de 80 anos. Tem uma parreira de uva aí, Dona Maria? Nome da minha mãe. Maria. Dona Maria Antonieta. Maria Antonieta. Dona Maria, com mais de 80 anos, essa parreira de uva, disse que a uva é aquela uva roxa. Que o nono fazia o vinho. A sua neta está obrigada a me dar uma muda dessa parreira de uva. Agora, faço questão, porque meu filho, esse que fez gastronomia, ele mora num apartamento onde ele tem um jardim na cobertura. Morar dele. E ele plantou uma parreirinha de uva que meu sogro tinha. E pegou. Ele deve estar com uns 30 cachos de uva. E agora eu quero, se a senhora puder, me ofertar, Dona Maria. Nona. Uma muda dessa parreira de uva de mais de 80, deve ser uma magnífica. Daquela uva roxa antiga, que meu nono trazia, aqueles cachos. Unifaco a solelápara, como se diz a Nápoles. Magnífica, hein? E um bachone para a senhora, Dona Maria. Que magnífica. 80, quantos anos? 80, hein? 80. Minha avó? 80 anos de idade. Eu vou chegar lá. Eu já estou beinando 70, hein, Dona Maria. Eu vou chegar lá. Diga, o que você quer? Para encerrar? É a conversa. Vocês veem aqui no seu saco para encerrar? Hein? Eu encerro na hora que eu quero. Fico entre atrasado também. Ela falou aqui que vai mandar, que tem a muda com o broto. Vai mandar. Broto é essa magnífica neta que a senhora tem. Broto lindo. Olha que magnífica. Está na hora de ir embora. Eles já vieram aqui me tumultuar. Eu vou ver até que horas são. 2, 3 e 5. E 4. Dá o nome de todo mundo que entrou no chat, porque nós estamos saindo. Agradecer a todo mundo aqui que mandou pergunta, estava presente. Tem o Nelson, o Adriano, a Karina, o Alessandro, o Neto Palma, a Lua, o Israel, o Arthur, o Gabriel, o Ana, o Carol, o Eric, Carla, o Guilherme, o Franco Bezerra, a Maria, a Danilo Silva, o Henrique. E é isso aí. Sabe quantos, né? Não, não contei. 19? Fora os que estão quietinhos aqui também, né? Fora os que ninguém se abriu. Gente, se despeça. Tchau, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Espero que vocês voltem todos. A semana que vem, eu não estarei aqui. A Letícia vai apresentar um programa inteirinho, uma sequência inteira. É, mas é um programa inteiro, que vai dar um pouco mais de uma hora, provavelmente, do Marco Guarda Bassi, como se faz um verdadeiro churrasco. Então, tenham a atenção nesse programa, eu não estarei porque eu tenho um exame marcado, um exame cardiológico marcado no H-Corp, e não tem como eu mudar isso daí. É no horário do programa. Se fosse antes, até daria. Se fosse depois, até daria. Mas é no horário do programa. Eu não estarei aqui no dia 6. Certo? Dia 6. Então, fiquem com a Letícia. Um grande beijo, um grande abraço. E até depois de uma outra semana. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.